Vamos lá, minha gente, porque agora é hora da gente mostrar a criatividade das pessoas nesta quarentena. Laércio Bottega, o que o povo está aprontando em casa, Laércio Bottega? Olha, Fernando, bom dia para você, bom dia para todo mundo que está acompanhando o SBT Meio Dia. O povo tem aprontado e muito nessa quarentena. Estou recebendo muitas coisas aqui no nosso WhatsApp do SCCSBT e você de casa pode continuar mandando. Seu vídeo não entrou ainda, vai entrar, porque é muita gente mandando e muita gente criativa mandando os vídeos, fotos para a gente aqui. Então anota aí o WhatsApp, é 9162-2676, 9162-2676-DDD48. Manda para a gente que a gente vai colocar aqui no nosso Diário da Quarentena. E a gente começa o Diário da Quarentena, Fernando Machado e o pessoal de casa, com as fotos dos telespectadores. Olha só. Para tirar o estresse da quarentena, o José aproveita para pescar. A Yasmin e a Nicole brincam com o coelhinho. A Cleusa curte a família nesse período dentro de casa. Enquanto não pode sair, esse pequeno monta a própria ponte Ercílio Luz. E a Helena e o Joaquim disputam quem monta mais rápido, o quebra-cabeça. Viu só? Manda sua foto para cá, aqui no nosso Diário da Quarentena, que você vai aparecer no SBT Meio Dia para toda Santa Catarina. Bom, agora, Fernando Machado, um vídeo que eu recebi no WhatsApp aí, o pessoal mandou para a gente, é uma sugestão para o pessoal da terceira idade não pegar o coronavírus. Sabe como? Olha. Tá vendo só? Eu conheço muita gente da terceira idade que gosta de bailão, gosta de festa. Tá aí, ó. Usa essa roupa, vai para a festa e vai curtir. Mas não por enquanto, é claro, né? Respeita a quarentena. E eu tenho um recado para você, homem em casa, que não gosta de ser mandado pela mulher. Pois é, tem um homem que não gosta. E uma dica muito boa é essa aí, olha só. O negócio é não deixá-la mandar em ti, velho. Entendeu? Não deixa mandar em ti. Tem que saber quem é que manda. Se tu achar que tem muita louça, lava antes dela mandar, entendeu, cara? Se tu achar que tem roupa suja, lava antes. Faça tudo antes, velho, entendeu? Ela não vai conseguir mandar em ti. Tem que ser um cara esperto. Viu que o chão tá sujo? Antecipa. Limpa. Entendeu, cara? Aí ela não vai conseguir mandar em ti. Deu, já era. Entendeu, cara? E tu mostra quem é que manda. Viu só? Mostra quem manda. Faz as coisas. Enquanto a mulher tá lá descansando e tem coisa pra fazer, não deixa ela mandar em você. Vai lá. Lava a louça, passa pano na casa, recolhe a roupa, lava a roupa, enquanto a mulher fica lá descansando, tá certo? Essa é uma ótima dica. Ela não manda em você e você faz as coisas pra ela. E, Fernando Machado, esse vídeo agora é espetacular. Ele veio de Itá, lá do Alemão das Bicicletas. Ele mandou pra gente que ele tá fazendo mais bicicletas e deu uma palhinha de uma dancinha. Olha só. Alô, SPT. Aqui é o Alemão das Bicicletas de Itá. Já que nós estamos em casa cuidando da nossa saúde, o pessoal ficar em casa, cuidar, eu inventei mais uma bicicleta. São 19 modelos pra animar os turistas que vêm, vêm pra Itá, olhar o trabalho do Alemão da Bicicleta. Faça que nem o Alemão. Music Play Modern. Tá vendo aí, Fernando Machado, pessoal de casa, o Alemão das Bicicletas, enquanto não pode sair, tá inventando bicicleta e tá dançando aí no SBT Meio Dia. E você aí de casa, gostou dos vídeos, tem vídeos divertidos, manda pra gente aqui no SBT Meio Dia, nosso WhatsApp, 9162-2676-DDD48, que a gente vai selecionar e colocar aqui no Diário da Quarentena. Até segunda-feira, Fernando Machado. Laércio Bottega, muito bom, Laércio. É, ver como é que o povo tá se virando em casa, né, se divertindo com a família. É muito bom pra gente também relaxar um pouco, descontrair diante dessas informações.